Leila Lopes, fã das novelas brasileiras. Achei tão engraçado o nome, Leila Lopes. Me lembrou da atriz Leila Lopes. Um beijo pra você, Leila Lopes. Onde será que anda a Leila Lopes? Menino zero. A qual? A Leila Lopes, atriz. Ela faleceu, Cláudia. Ela faleceu? A desinformada. É, faz um ano, um ano e meio. Nossa, menino, jura? Não fiquei nem bem. Um ano e meio, uns dois anos. É mesmo? Eles trabalham com a hipótese de suicídio. Ah, meu Deus do céu, notícia triste. Você vê como às vezes a pessoa faz, faz sucesso, não é? E aí aparece uma notinha assim, em algum lugar, né, dizendo, olha, fulano... Não, mas na realidade foi assim...